Seja bem-vindo a mais uma visita online aqui comigo, mais uma casa, uma mansão maravilhosa. Eu sou o Diego Mello e eu estou aqui no Terras Alfa Vila, Nápoles, um dos condomínios mais belos aqui dessa cidade. Condomínio aqui bem arborizado, um condomínio aqui plano, para você que gosta de casa e de condomínio plano, você não quer andar muito morro, as ruas aqui são bem planas e bem arborizadas, tem várias praças, para você que tem filhos, então é um condomínio ótimo. Essa fachada aqui já é uma fachada sensacional, é uma fachada imponente, olha só que fachada linda, é uma cascata aqui muito linda, e essa casa tem mais de 400 metros de terreno, é um terreno grande, com mais de 200 metros de área construída, garagem aqui para dois carros, aqui, essa pintura aqui muito linda de cimento queimado, olha só que cascata lindíssima, dá um charme aqui para a fachada da sua casa, bem direita aqui, bem alta aqui a sua porta, na esquadria, área verde aqui também é muito linda, fechadura eletrônica, olha só que sala linda, ampla, sala com dois ambientes, a casa toda no porcelanato polido, um e vinte por um e vinte, olha aqui, você tem a vista aqui da sua cascata, vai estar aqui num dia aqui aconchegante, assistindo a televisão, com essa cascata lindíssima aqui na frente, ali também você consegue ver o espelho d'água, e essa sala aqui ficou bem ampla, ambiente integrado, dá mais uma pintura aqui para a sua casa, ali você consegue colocar uma mesa, rodapé embutido, olha só que janela grande aqui, iluminação natural, olha só que janela grande aqui, iluminação natural, e a sua cozinha, uma ilha, vou mostrar ali agora não, vamos ver os quartos aqui primeiro, depois eu te mostro aqui, olha esse lavado, que lavado lindíssimo, amendo aqui, iluminação natural, uma pia aqui esculpida, muito linda, vou mostrar aqui para os outros quartos, e aqui são três suítes, vou te mostrar aqui a primeira suíte, contra-condicionado, suíte bem espaçosa, bastante tomadas, e persianas automatizadas, todos os suítes aqui possuem persianas automatizadas, você economica com cortina, se você quiser, você pode colocar cortina, mas se você não quiser, não tem precisão, todos os persianas automatizados, aqui o banheiro da sua suíte, vai colocar uma porta de correio aqui, para otimizar o espaço, que acabamento, perfeito, maravilhoso, aqui também no piso, muito lindíssimo, esculpida, primeira suíte, agora vamos para a segunda suíte, são um portão de três suítes, também, convencional automatizadas, também, primeiríssima qualidade, muito linda, o banheiro aqui, de água quente, frio, chuveiro, e também, comenta aqui, contra-condicionado, e aqui a suíte master, a suíte do casal, uma suíte de que conta, bem espaçosa, também, bem convencional automatizada, um closet, não poderia faltar um closet aqui, às vezes o closet é cheio de arroz, e aqui o banheiro, dentro do Cielo, chegando no dia cansado de trabalho, eu vou tomar um quinto pleno aqui na sua banheira, dois chuveiros, dois buchas, né, aqui, que já vem, está aqui, quente lá do Boerle, aqui o, do aso, aqui, que lindíssimo, os detalhes dobrados, e agora, eu vou te mostrar, a área de lazer da cozinha, e a área de lazer, aqui na sua casa, uma verdadeira mansão, aqui no Terras Alphaville, Nápoles, esse domínio muito bom, muito conceituado, com a qualidade Alphaville, né, que você já conhece, então, o ambiente aqui, a gente chegou até na sala, aqui, seria uma sala de jantar, aí você pode colocar aqui a sua mesa, pode colocar aqui uma operação, um espelho, tal, um aparador, e a cozinha, ponta ali de gás, para você colocar aqui o seu fogão, uma ilha, lindíssima, você pode colocar um fogão de indução também, se você quiser, esse modelo piano, você pode usar como mesa também, né, que eu vou colocar as pontadas aqui, ali a torneira gourmet para você, a churrasqueira com a área de lazer, tem que separar da cozinha, a churrasqueira mais próxima aqui da esquadrilha, aberta aqui na lateral, se você quiser já tirar aqui, né, tirar a cagreira, colocar aqui, se quiser fechar com vidro também, você pode, esquadrilha aqui em volta, tudinho, olha só aqui, é uma iluminação muito boa, uma ventilação, deck de madeira aqui, olha só que piscina linda, aquecida com cascata, maravilhosa para você na pastilha, eu gosto desse acabamento aqui ó, sem pedra em volta, tá vendo que o deck vem infinito, fica muito bonito, e aí, tá esperando o que? Vem morar na sua nova casa linda, maravilhosa, perfeita, aqui no terra da sua família, aqui você tem um lavabo, e aqui você tem uma baita de uma dispensa, bem grande essa dispensa, com área de serviço, lado de cá, tem só bagunça mesmo, você tem uma ducha, parte, falta mais um do porcelanato, olha o porcelanato que tá lá, 1,20 por 1,20, aqui você tem uma área verde, a casa do gás, olha até aqui ó, se você ver o acabamento, até aqui, tem madeira, cenaria, casa lindíssima, aqui no terra da família Anápolis, você quer marcar para conhecer essa casa, essa casa tá no valor de 1.800, a gente tem várias outras opções além dessa, chama a gente aí no direct, se você tá vendo no Insta, se você tá vendo no Youtube, nosso contato vai estar no primeiro comentário desse vídeo, e não perca a chance de morar num condomínio de alto padrão de Anápolis, e ter uma casa dessa maravilhosa, chama aí, marca sua visita, tchau, tchau.